E aí galera, beleza? Eduardo Brás aqui no canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu tô falando aqui um pouquinho baixo porque eu tô aqui na sacada do apartamento e já são aproximadamente 11h15 da noite. Então pra eu não tomar uma multa, eu tô falando aqui baixinho porque eu queria muito gravar esse vídeo pra vocês e amanhã eu não vou ter tempo de fazer, então eu tinha que fazer hoje de qualquer jeito. Espero que o vídeo fique legal. Vamos lá gente, esse vídeo aqui então é pra falar como foi a minha experiência pós-jogo com a minha Puma Ivo Speed, tá? Eu usei essa luva pela primeira vez, vocês podem ver lá no canal, eu já tenho essa luva há bastante tempo eu peguei uma pra mim e tem algumas à venda lá na loja. Entre lá, eujogo no gol.com.br e você pode comprar a sua. Eu demorei, mas usei essa luva. E gostei demais galera da luva. Eu fiz um jogo de duas horas numa quadra Society e foram muitas defesas, foi um jogo bastante pegado e eu gravei o vídeo e eu quero que vocês assistam, tá bom gente? Fica aí, assiste o vídeo que tá muito legal, beleza? No final a gente conversa. Vamos lá, roda o vídeo. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí pessoal, gostaram do vídeo? Muito bem, então vou falar para vocês o que eu achei aqui da luva. Primeiro, eu me surpreendi porque foi apenas a primeira lavagem e o primeiro uso e eu achei que ela já teve um grip muito legal. Tchau, tchau. Ela não tem cinta, tem apenas uns elásticos aqui e o interessante é que nessa luva a cinta não me fez falta. Quando eu usei a Mercurial Touch da Nike, eu senti falta de uma firmeza aqui no pulso. Com essa luva eu já não senti, porque eu acho que o ajuste dela é melhor. Os elásticos tensionados aqui, deixa eu mostrar para vocês como é. Olha só, tem um, dois, três, quatro tiras de elástico aqui segurando. E uma munhequeira também super bem feita, tem inclusive elástico aqui, inclusive tem látex aqui nessa área. Então para mim não fez falta, eu joguei assim tranquilamente como se eu estivesse jogando, por exemplo, com uma Vapor Grip 3 2018. A sensação é muito próxima de jogada com uma Vapor Grip com essa luva. Por quê? Primeiro pelo corte. O corte dela é muito parecido, é um corte híbrido também, tá vendo? Olha, é whole finger, whole finger e flat. Exatamente como a Vapor Grip 3. E o látex também é muito bom, excelente aderência. Eu joguei com ele sempre molhada, com ela sempre molhada. E me senti muito bem. Eu só achei que a palma da Puma é um pouco sensível. Isso eu já tinha notado em outros modelos da Puma. Tá, eu vou mostrar para você aqui. Tem aqui alguns arranhões, aqui, né? Só, né? Nessa palma, só aqui. E nessa outra palma, também no mesmo lugar, só que menos, né? Bem pouquinho. Tá? No geral, foi uma durabilidade boa. Não foi uma durabilidade excepcional e nem ruim, tá? Uma durabilidade natural. E, deixa eu colocar lá para vocês verem. Vocês viram a análise dessa luva? Se você não viu a análise completa, eu vou deixar um card. Aqui em cima, assiste a análise, que é muito legal, tá bom? Deixa eu vestir ela aqui. Essa aqui é um tamanho 9,5, tá? Olha que bonita. Ficou perfeita. Ó, muito, muito confortável. O pulso fica firme mesmo. E você tem a sensação de estar jogando com uma Vapor Grip 2018. E é isso, gente. Gostei demais da luva. Se você quiser comprar uma, tem algumas disponíveis lá no site ainda. Eu jogo no gol.com.br. Corre lá e garante a sua. Bom, e se você não segue a gente ainda no Instagram, tá esperando o quê? Aproveita. Eu jogo no gol, gente. O Instagram tá muito legal. Eu sempre posto novidade. Todas as luvas que chegam, eu posto no Instagram. Eu posto as fotos dos jogos. Eu posto os vídeos. Então, vocês não podem perder. Segue a gente. Dá aquela força pra gente lá no Instagram também. Tá bom? E pra dar aquela força aqui no canal, vocês já sabem. Curte o vídeo, pessoal. É muito importante pra eu continuar fazendo vídeos pra vocês. Tem que curtir. Assim, gente, o YouTube vai recomendar os nossos vídeos pra outras pessoas. E o canal vai crescendo. E cada vez eu tenho mais oportunidade de trazer conteúdo novo pra vocês. Tá certo, gente? Então, já sabe. Curte o vídeo. Se inscreve no canal. Pois tem muito mais coisas legais chegando por aí. Tá bom, gente? Muito obrigado. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.